Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde. Já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos. E bora para as novidades então? Põe na tela aí Gustavão! Antes de iniciar o giro eu quero dizer só uma coisinha, Xiiiipa cheirinho, que peninha, vocês perderam na altitude do Rio de Janeiro para o bosta-fogo da inteligência substancial? Em um gramado diferente do estádio de vocês? Ops, vocês não tem estádio horas, mas deixando essa pataquada de lado é preciso dizer que hoje é dia de clássico em São Paulo, e com mais uma decisão que o Verdão terá pela frente nessa sequência insana como sempre, e o Abel que não é bobo deve colocar todos os titulares no jogo, e não tem mesmo essa de poupar nunca em um clássico tão importante como esse, a tendência é que as novidades sejam mantidas com o Luiz Guilherme sendo referência no meio de campo, e inclusive com a presença ilustre do Estevinho que também está pedindo passagem, e essa dupla tem tudo para ser uma grande solução para o nosso treinador nessa temporada, pois são duas joias que saíram da base para transformar o ataque do Verdão na sensação do momento, e tomara que hoje dê tudo certo, e todo mundo sabe que jogar no Morumbis não vai ser fácil, e o São Paulo pode ter o time que for, que mesmo estando às vezes em crise, mas vai dar muito trabalho para a gente, por isso que toda atenção será bem-vinda, e não interessa o placar que for, mas o importante são os três pontos que serão fundamentais nessa sequência do campeonato, mesmo ninguém não querendo ter perdido para o Internacional dentro de casa, e resta-nos a solução agora de buscar os pontos lá fora e trazê-los aqui para o nosso lado, concordam? O final de ano nem chegou, mas a repercussão sobre o futuro da Crefisa está incomodando demais aos rivais do que propriamente a nossa torcida, e na cabeça deles o Verdão perderá um valor absurdo nos valores da camisa, e tomara que continuem com esse pensamento bobinho, pois mal sabem eles que a tendência é do Palmeiras ter a camisa mais valorizada da América Latina, e os corinthianos, que se gabam pelos quatro cantos da face da terra, continuam dizendo que possuem mais de 200 milhões só de camisa, mas vão se surpreender no ano que vem e nem é preciso muito mistério nisso, e pelo que a esportes da sorte está preparando até a chegada do final do ano está na cara que serão eles, e qualquer outra empresa que esteja com os pensamentos de vestir o nosso manto, terá de cobrir a proposta inicial de 123 milhões de reais da empresa, e não tem essa de regalia, pois pega quem pagar mais e antes que vocês fiquem em dúvidas, a Crefisa dificilmente vai deixar o Palmeiras e provavelmente a empresa estará ainda em outros cantos da camisa, saindo apenas do Master que não deve cobrir a proposta, e quero saber o que vocês acham disso, já passou da hora do Palmeiras receber essa valorização ou não? Olha que falta pouco hein? A luta do momento é de conseguir vender o Navarro e principalmente o Tabata, e por incrível que pareça, até aqui apenas o Navarro tem meio caminho andado, e o Bruno não recebeu ainda nenhuma proposta de compra dos Sheikers do Qatar SC, e mesmo com essa dúvida, a diretoria acredita que essa negociação tem tudo para terminar com um final feliz, pois o Tabata está literalmente dominando o futebol do Qatar, e será só por uma reviravolta daquelas que esse acordo não seja sacramentado, e dessas duas negociações que critiquei demais, achei até mesmo que não iria ter dado retorno financeiro algum, mas ainda bem que o nosso palestra está conseguindo bem se sobressair nessas negociações, e palmas ao Anderson Barros que está conseguindo tirar leite de pedra, e se não fossem por essas duas vendas, teríamos tido um prejuízo nada mais, nada menos que 60 milhões de reais, valor esse que faz muita diferença no Palmeiras de hoje, por isso que digo que é bom que mais jogadores da qualidade do Aníbal Moreno sejam contratados, porque será só felicidade para toda a nossa torcida, viu? E não é só o Dudu que está voltando aos gramados não, mas o grande zagueiro Michel que é outro que retorna agora de lesão, tendo sumido por algum tempo dos bastidores do Palmeiras, passando por um longo período de preparação física, e o departamento médico a pedido do Abel teve um longo trabalho especial para tratar essa questão do desgaste físico dele, e essa chance que terá será sua oportunidade de ouro, e pela persistência que a diretoria tem pelo seu futebol, se não for agora ficará difícil ele receber uma nova chance, e para quem não faz ideia de quem seja o Michel, ele é mais uma das promessas que o JP fez questão de pedir ao Verdão para segurar, assim como o Ender e companhia, e o diretor tem uma atenção enorme pelo zagueiro sendo o garoto um verdadeiro achado para o nosso profissional nas categorias de base, e não pode dar essa bobeira de se desfazer do jovem assim tão facilmente, e no final das contas acabar se arrependendo quando ele for parar em algum clube rival, e tomara que dessa vez dê certo, até porque é um dos poucos defensores ganhotos do elenco, e quem saiba ele seja a solução que o Abel tanto precisa, evitando que o clube gaste uma grana alta para trazer alguém para essa posição, e em minha visão é melhor gastar uma quantia dessa com um meia ou um atacante do que com um zagueiro, não é mesmo? E vocês, concordam também comigo? Me digam abaixo. E não é só a torcida agora que não tira o olho do que o Felipe Anderson vem fazendo no futebol italiano, mas a comissão técnica está estudando todos os detalhes do jogador para recebê-lo de braços abertos, com tudo pronto para ele desplantar aqui no Verdão, e a expectativa do Abel é tanta por ele que não vai ter essa de tempo de adaptação, como acontece com o Romulo e todos os jogadores que chegam aqui, e o que o Felipe tem para agregar ao Palmeiras faz o nosso Abel quebrar essa regra, para dar espaço a um meia que vai literalmente mudar o nosso meia de campo, aumentando em 50% as chances de gols que o Palmeiras terá de julho em diante, e falo isso com nenhum tipo de receio em dar errado, pois ele será uma daquelas contratações que a gente tanto pedia e queria ver por aqui, e até o Flamengo ficou com uma dorzinha de cotovelo enorme depois do anúncio, tanto é que fez questão agora de tentar fechar com o Claudinho só para mostrar que não ficou para trás em relação à posição, e será que tem alguém aí que também esteja se animando só com os lances que o Felipe tem tido lá pela Lazio? Comentem abaixo. Agora chegou a hora da provável escalação, onde todo mundo quer saber quem entra e quem sai, e pelo que foi definido nesse último treino, deveremos ir para campo com o Everton no gol, na zaga a dupla Murilo e Gomes, nas laterais o Michael Piqueires ou o Vanderlan, no meio de campo o Aníbal, Richard e Luiz Guilherme, e mais à frente o trio com o Rony ou o Estevinho, Henrique e Flaco Lopes, e não será motivo de surpresa para ninguém se o 3-5-2 estiver presente nessa partida, assim como foi a surpresa da última quarta-feira pela Libertadores. E quem conhece o Abel sabe que tudo pode acontecer de última hora, e particularmente torço para que isso não seja colocado em prática, até porque não tem coração que aguente tanta emoção assim, e que o Abel tenha bom senso, ainda mais num clássico tão importante desses. E às vezes temos condições de ter uma partida tranquila, mas só pelas mudanças que vemos em campo elas se transformam em um problemão ou um dilema danado. Mas bola para frente, e se possível no gol do São Paulinos, e reforço aqui que os três primeiros que acertarem o placar a partir de agora serão os nossos selecionados, ok? Então me falem aí! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão, e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada, e que muito amo esse nosso Verdão, até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!